O que é que vocês viram? O que é que vocês viram? A breve é que vocês viram sobre o que vocês viram. Não se pergunte. Não vou procurar os inimigos antes de chegar. O que é você? A ponta do elevador é aqui? O que? Não tem uma coisa assim. O que é isso que você se derrubou? O que é isso? Você está vindo? Estamos indo até agora. Eu tenho que acrescentar o fogo de fogo. Um dos conselhos estão fazendo o trabalho que a gente tem um carro que está em seguida. Deixa eu procurar os prédios. Temos que ir em 6 minutos? Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Vamos lá. Não está aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é você? Vamos lá. A chave está aqui. O que é isso? Não é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Vamos lá. O que é isso? É muito bom, esse chave. Esta é a área de guarda. Eu disse que os nez estão no meio. Você é isso? O que é isso? Vou te dar uma chave de elevador. Você acha que você pode me enviar de uma maneira honesta? Se você consegue, você pode pegar. Vem! Não é interessante? Vamos! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.